Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você do notebook Vostro 14 5000, ele é 14 porque ele é 14 polegadas e eu acho isso incrível Ele também vem com o Intel Core i7 que é um processador muito rápido Você também tem o Windows 10 Pro Single que é o Windows mais profissional porque é um computador para o mundo corporativo Para você que quer ter algo de alta performance, algo mais atual Ele também vem com a placa de vídeo dedicada da NVIDIA, o modelo GeForce MX230 com 2 GB, o modelo GDDR5 pessoal Então você já vê que ele já vem com uma placa de vídeo mais parruda, uma placa de vídeo mais potente para você que quer ter mais performance Para você que quer ter mais agilidade na fabricação dos seus conteúdos, na produção daquilo que você está fazendo Por isso que eu falo que na minha opinião ele é um computador super compatível com o nível de tecnologia que ele tem e um preço bem acessível Inclusive eu também fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil desse modelo E eu estou deixando um link de referência para você aqui na descrição Assim você pode acessar o primeiro link da descrição Acessa, confere a ficha técnica dele, confere todos os detalhes, todas as informações desse modelo E se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal E compartilha comigo tudo o que você está achando sobre ele, como você está conseguindo extrair o máximo de performance dele Isso vai ser muito legal e você deixando seus comentários aqui embaixo Você também vai estar ajudando diversas outras pessoas que estão aqui acessando o canal E também querendo saber um pouquinho mais sobre esse notebook, né? Então deixa tudo aqui nos comentários desse vídeo que vai ser muito bacana Bom, mas eu acho que ele é muito completo, é profissional, dá para carregar para cima e para baixo Ele tem 8 GB de memória RAM, então para trabalhar no multitarefa é simplesmente sensacional Você tem um SSD de 256, então é muito armazenamento de uma forma muito mais rápida E eu vejo que isso é muito completo É muito comum também a gente que vê esses notebooks de fato É muito comum você ver em filme também os notebooks da Dell, né? Então eu acho isso simplesmente sensacional Acho uma linha bem nova e uma linha muito parruda E extremamente de alta performance Então acessa aí o primeiro link da descrição Confere a ficha técnica, se você garantir o seu, volta e conta aqui para mim depois Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like Aproveita também para se inscrever aqui no canal Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair um vídeo novo E é isso galera, muito obrigado Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Mas acho top de linha esse notebook É realmente um modelo bem profissional mesmo E de grande qualidade, assim, bem incrível Obrigado e até a próxima Tchau, tchau